Uma menininha abandonada nunca é abandonada né Maria eu não gosto desse urso você sabia Maria que esse ursinho a vovó achou ele no lixo é de verdade a vovó achou ele no lixo da vovó lavou ele como é o nome dele ela mas ela pegou no lixo eu não sei porque você não viu você tava dormindo eu acho que mas faz tempo você é muito bebezinha isso você subiu aí o papai tem que trabalhar que você quer fazer o celular você quer o celular Maria não pode ficar pegando celular criança não pode mexer no celular então mano então então o que que assistiu no celular joguinho só não gosto de joguinho de zumbi gosta você não vai ver zumbi né que joguinho que você quer ver do qual não diz um bi não então você não vai ganhar celular então me prometa me prometa me prometa que você não vai ver jogo de zumbi olha só tem que manda um beijo não só começou lá dormiu de novo zumbi tchau catarina dá um tchau para câmera é a linha o meu vídeo e quer no meu canal